E aí galerinha, tudo bem? Eu sou o Urs e aqui você vai ver, quer dizer, não é isso, não é bom, sei lá. E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje eu vou falar um recado impressionante, impressionante, e depois eu vou enxergar, mas fica ligado até o final. O primeiro recado eu quero falar para vocês é o seguinte, começarei agora a fazer viagens pelo Brasil e talvez o mundo também, mas depois que resolveu o problema do Covid, afora, fazendo cirurgias espirituais nas pessoas. Mas, encontre Itajaí, se vocês quiserem assistir esse vídeo, você vai lá, encontre Itajaí, Espiritismo Raiz, você coloca assim no Google, tá? Você vai abrir um videozinho para você assistir, nesse videozinho, olha só. As pessoas foram lá no encontro que a gente fez, a gente teve um encontro em Porto Alegre, em Itajaí. E aqui são as pessoas que foram com dores, que foram curadas na filha, tá? Na filha, antes de falar com o Eduardo Sabá. E durante o momento que eu estava aguardando, Essas pessoas, voluntária não, quem firmou foi um voluntário, inclusive ele teve um problema nas costas que foi resolvido também. Eu agradeço e que todos possam ter essa possibilidade de vir conhecê-lo aqui, muito grata. Olha só, na filha a galera já foi curada, e o que quer dizer isso? Que ninguém precisa conversar comigo para ser curada e para receber o tratamento. Então, os encontros eram de uma maneira um pouco diferente, eu vou explicar agora, tá? Meu nome é Liliane, eu fui muito bem atendida. Quando eu estava na filha, eu comecei a sentir umas dores, que eu tenho problema na coluna. Aí, parece um estábulo e depois eu comecei a entender e passou a dor. Agora eu não estou sentindo mais dores nenhuma. Isso é claro, né? As pessoas que foram com problemas físicos visíveis, né? Que dá para entender, sentir a dor na hora. Os que foram fazer tratamento, não vão descobrir na hora, né? Sim, foi uma experiência incrível. Porque eu estava com problema na coluna, e que eu quase não podia descer do carro. Eu achei que estou saindo bem mais, bem melhor daqui. Então, vocês viram? Então, o que acontece? Nós vamos fazer esses encontros. Funcionará assim, né? Agora, esse domingo, eu vou para Brasília. No outro domingo, eu acho que é Londrina. No outro domingo, é Fortaleza. Não, aí acho que tem um espaço que tem Fortaleza. Pode bater São Paulo, Curitiba. Então, como é que vai funcionar as coisas, tá? O encontro vai ser sempre da 1h às 6h da tarde. Eu vou atender as primeiras pessoas que chegarem. Não tem como atender a todos. É impossível, porque não tem gente. Então, quem for e não conversar comigo, não tem problema. Vai receber o tratamento. É desobsessão. É para acabar com vícios. É para receber um passe. É para receber uma cirurgia espiritual. Pode ir que os espíritos vão estar lá trabalhando. Eu não preciso colocar a mão, aplicando... Não precisa disso. Então, por isso, a gente vai sempre fazer um lugar público. aberto, onde possam ir muitas pessoas, como, por exemplo, agora em Brasília, vai ser no parque, não sei o quê. Sei lá, eu não sei. Mas você olha, nós temos lá... Esse é o segundo recado que eu vou falar para vocês. Vamos terminar o primeiro. Então, é isso. Os encontros serão sempre nesse padrão. Domingo, às vezes sábado, da uma às seis da tarde, em vários locais diferentes, né? Cada vez um lugar diferente. E locais abertos, onde as pessoas podem ir e simplesmente, por elas estarem naquele ambiente, já é o suficiente. Não precisa nem falar comigo, tá bom? Porque os espíritos vão estar lá trabalhando. Quando você chegar lá, o seu anjo da guarda vai chegar e falar assim, olha, a minha assistida veio aqui por causa disso e disso. Eles já vão saber o que querem. Eles já vão aplicar os tratamentos, fazer as coisas, entendeu? Então, desse jeito fica bem fácil, bem suave, bem legal. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Eu tenho, eu comprei um outro Instagram. Comprei mesmo, não estou nem aí. Eu compro mesmo, já gastei um monte de dinheiro. Inclusive, tem gente que usa o Espiritismo para ganhar dinheiro. Eu faço o contrário, né? Porque, obviamente, não tem ganhar dinheiro no Espiritismo. Então, eu comprei outro Instagram. Então, eu quero que vocês sigam todos os Instagrams que a gente tem agora. Porque lá vai ter informações sobre esses encontros e mais. Então, não se esqueça de seguir. O Espiritismo Anderá em Raiz. Hoje são esses nomes. Às vezes, podem mudar. O E-Sabag. E o Luz, é que agora está como Luz, Anderá em Prosperidade e Anderá em Amor. Tipo, nós vamos mudar. Então, esses daí, eles vão passar bastante informação. E o importante é que vocês devem divulgar. Lembra sempre de divulgar o trabalho. O Espiritismo é sempre bom quando a gente divulga. E aí, para isso também, eu criei um outro sistema. Até para ter recursos, né? Tanto para fazer qualidade, como também para poder fazer essas coisas. Porque, por exemplo, esses Instagrams aí, eu gastei mais de 200 mil reais já do Instagram. E todo Instagram que tem de espiritualidade, ou YouTube de espiritualidade. Se você tem algum canal desse e quer me vender, ó, contato arroba edusabag.com. Pode mandar que eu compro. Não estou nem aí, eu compro mesmo. Compro e divulgo o Espiritismo. Então, é o seguinte. Nós criamos também uma outra coisa que eu vou falar para vocês, é importantíssimo. A loja da caridade, que é loja Chama Violeta. Parte dessa renda, que a gente ganha nessa loja, vai para o nosso projeto Instituto Espiritismo Raiz. Que vai ser um projeto que vai focar dogs e gatos de rua, orfanato e asilo. E vai ser algo muito legal. Nós vamos postar todos os dias o extrato bancário. Então, todo o dinheiro que entra e sai, você vai verificar. Fizemos uma doação para o Azilo, a gente quer imagem, foto, filme, tudo. Fizemos uma doação para uma ONG, a gente quer imagem, foto, filme, tudo. E tudo isso vai estar escrito ali no site. Um casal de seguidores, né? Os dois, bem de boa. Uma seguidora e o marido dela que vão cuidar dessa parte, como voluntários. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Nesses encontros, eu vou sozinho, no máximo com uma pessoa. Sempre tenho um seguidor ajudando. Mas assim, não tem nenhum profissional, né? A gente faz tudo assim mesmo, do jeito que dá para fazer. Então, se você tem uma câmera, tem certo conhecimento, etc. Você entra lá. Quer dizer, entra lá não. Você leva a sua câmera, faz uns vídeos, faz umas imagens e manda para a gente. Manda para a minha equipe, pelo contato. Arroba edusabaco.com Manda o link, etc. Porque é sempre bom a gente ter esse material. Mas eu não quero gastar dinheiro nisso, porque eu acho uma coisa irrelevante. Não faz diferença. Prefiro, por exemplo, colocar dinheiro no projeto, que a gente vai poder ajudar mais gente. E aí, para ajudar o projeto, tem a loja que se chama Violeta. E é obviamente que eu, pensando na loja, a gente criou o sistema de camisetas. Camisetas é o que está escrito no raiz, coisa e tal. Tem as canecas, tem os cristais, as pedras. E eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Isso é importante mesmo. Ao invés de você gastar o dinheiro indo em um lugar ruim, pior ainda, se você falar em bar, em restaurante, é legal. Mas assim, vamos dizer assim. Ao invés de você gastar o dinheiro com essas coisas, vai lá e compra um item na loja. Você vai estar ajudando o Instituto Espiritismo Raiz, que está sendo criado agora. Você vai estar ajudando também nesses encontros. Porque, querendo ou não, eu gasto no meu bolso. Por exemplo, a Fortaleza é dois pau passagem. Mais hotel, não sei o quê. Claro que eu não vou cobrar de ninguém. Óbvio, óbvio que é tudo de graça. Não tem problema. Mas se puder ajudar comprando coisas lá, vai ser legal. Só que o principal, e é para isso que eu quero. É para isso que eu criei a loja. Eu quero que você tenha um item na tua casa, que lembre o Espiritismo e a sua reforma íntima. Então, você tem uma canequinha do Eduardo Sabagui lá, você vai olhar sempre e vai sempre te lembrar do que você tem que mudar. Vai sempre te lembrar das questões espirituais e a vida espiritual, que é o que interessa. E aí tem também as pedras. E as pedras são super legais. Por quê? A pedra, ela melhora muito a vibração na sua casa. E o que eu fiz? Eu fui direto na fonte que meu mentor mandou. Um dia eu estava, na realidade, lá no Rio Grande do Sul. Meu mentor falou assim, você vai nessa cidade, Ametista do Sul. Só que era no meio da pandemia, estava tudo fechado. Eu fiz os cálculos, aí eu estava, inclusive, com um seguidor lá. Ele falou assim, mas Eduardo, você vai chegar lá? Vão ser quase seis horas. Já estava tudo fechado. Meu mentor falou, não, vamos mesmo assim. Eu fui, cheguei lá na cidade, não tinha nada, ninguém não. Tinha três pessoas conversando. Meu mentor falou assim, vai lá e conversa com aquelas pessoas. Pergunta para ela onde irá rumo à pedra. Eu fui descobrir que um daqueles caras era o dono da mina, da maior mina que tinha lá. O cara tem hotel, tem loja, tem restaurante, tem um monte de coisa. E ele me abriu, me mostrou um monte de coisa e tudo mais. Aí eu comprei duas pedras bem grandes, que custavam 40 mil reais. São duas pedras de 400 quilos, se não me engano. E ele me fez por 10 mil reais, porque eu ia utilizar para fazer esses nossos encontros. A pedra, inclusive, está na minha empresa aqui. Mas aí, o que eu pensei? Eu falei, por que eu não posso usar isso para poder ajudar as pessoas também? Então, o que eu fiz? Eu negociei com ele. Ele está me fazendo um preço super bom. E ele pega da mina as rochas, as pedras, os cristais. No caso dele, a ametista. Essa ametista aqui é uma dessas. E ele me vende. Eu falei para ele o seguinte. Não tire nem a terra. Por quê? Se a pessoa lava, ela manipula e ela coloca a energia dela lá. Então, o que eu pedi? Eu fui lá e comprei mais de 100 quilos dessas pedras. E está tudo lá na loja. Então, assim. Você comprou no nosso site. Você pode agora comprar pela pesagem. Então, você vem aqui. Você coloca as gramas que você quer. E fecha o pedido, coisa e tal. Você comprou lá. Os caras vão catar pedra bruta. Suja ainda. Suja mesmo. Mas não é porque a gente é porco. É porque eu quero que você faça essa primeira lavagem. Vão colocar e vão te mandar pedra suja. E aí, você vai chegar na tua casa. Vai lavar ele. Porque aí não vai contaminar a sua energia. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando isso. Não vai contaminar com a energia de outra pessoa. Essa pedra vai ser sua. É a pedra da mediunidade ametista. Que ajuda a ampliar essa espiritualidade e tal. Tem outras pedras também aqui. Todas eu comprei pensando nessas questões. Óbvio. Então, assim. Você vai ter pedras de diversos tipos aqui. Que também tem energia. Então, tem bastante coisa na loja. Dá uma entrada na loja. É www.loja. Chama violeta.com Nós estamos atualizando alguma forma de pagamento. Então, cada hora muda. Mas, normalmente, a gente vai acertar o Pix, o cartão de crédito e tudo mais. E é importante o seguinte. Porque hoje existem um monte de pessoas comprando pedra. E ninguém está doando nada para isso. Está cheio de... Hoje, com certeza, eles venderam milhares de ametistas no mundo. E ninguém doando nada com isso. Aqui, quando você compra aqui. As pessoas são auxiliadas. Pelo nosso projeto do Instituto Espiritismo Raiz. Então, é isso. Bom. Agora, acho que eu acabei. Falei tudo o que eu queria sobre isso. Então, enfim. Podemos começar o Evangelho. E outra coisa, galera. Segue também o Instagram do loja Chama Violeta. Segue. Dá like. Compartilhe. Isso é uma outra coisa que eu queria pedir para vocês. Olha. Outro recado importante. Eu estou sendo convidado para vários podcasts. Depois que eu for naquele primeiro. Uma galera está me chamando agora. Vem fazer um podcast aqui com a gente. Inclusive grandes. E eu vou começar a fazer. Então, eu vou ter essa semana Fortaleza. Na outra semana, eu vou fazer vários podcasts em São Paulo. Então, o que eu ia pedir para vocês é o seguinte. Por que isso está acontecendo? Porque em algum momento, alguém deu essa visibilidade. Entendeu? Isso é bom. É uma conquista do Eduardo. Não. Do espiritismo. Porque eu vou com o espiritismo. Eu não quero ficar famoso para divulgar outras coisas. Meu único intuito é o espiritismo. Então, o que eu fiz? Estou preparando a pupila para cuidar bem do canal. Inclusive, estou na casa dela. E que eu aluguei para ela. E aí, ela está cuidando de todas as coisas. E eu vou cair de cabeça nisso daí. Então, o que eu quero pedir para vocês também? Para começar, que eu já tinha esquecido disso. Escreve aí se você é um espírita raiz. Não se esqueça de se inscrever. Se você é um hashtag espírita raiz, sempre coloquem hashtag espiritismo raiz. Hashtag espiritismo raiz. Porque eu estou tentando subir essa hashtag em todo lugar. Então, hashtag espiritismo raiz. E se você é um espírita raiz mesmo, vai lá nos talk shows, nos podcasts que você conhece. Fala assim, meu, chama esse cara aqui. Manda o link do vídeo. Manda o link do canal. Manda alguma coisa. Manda o nome. O Eduardo Sabaga do Espiritismo raiz. Manda. Porque esses caras vão ver o canal. Vão chamar a gente. E chegando lá, a gente vai falar do espiritismo. E o que aconteceu é que nos outros podcasts que eu já fui, muita gente que não conhece o espiritismo está conhecendo agora por causa disso. Então, olha a importância do que a gente pode fazer. Ampliando o nosso leque. Porque hoje a gente está fortíssimo no YouTube. Isso não tem dúvida. A gente está forte no YouTube. A gente tem no Facebook 300 mil seguidores. A gente tem no Instagram 200 mil. E agora tem esse, 600, que a gente vai divulgar o espiritismo. A gente tem no TikTok 30 mil. Começou há dois meses a população está com 30 mil. Mas a hora que a gente acessar esses podcasts aí, meu, o espiritismo vai para o Brasil e para o mundo. Então, até hoje, só vejo gente falar besteira de espiritismo na internet. Só vejo gente falar besteira nessas coisas. Agora a gente vai vir empurrar a verdade para todo mundo. Então, ajuda. Para tudo. Se você entendeu essa mensagem, hashtag espiritismo raiz. E vai nos podcasts e regaça. Fala, meu, chama esse cara, chama esse cara, chama esse cara. E eu vou parar tudo o que eu estiver fazendo, porque a prioridade para mim é o espiritismo. Não importa trabalho, não importa nada. Desmarco tudo, vou lá e faço quantidade de podcasts. Que tiver todos que me convidarem, eu vou aceitar. Não importa se é pequeno ou grande. Não importa nem onde é. Pode ser fora de São Paulo. Pode ser fora do país, se eu puder ir por causa da restrição do Covid. Eu vou, pode me chamar que eu vou, tá bom? E o contato para os podcasts é contato, arroba, edusavag.com. Está aí embaixo e meia. Então, tá bom. Agora, enfim, vamos ao nosso querido evangelho. Já pegou seu copo de água? Coloca seu copo de água aí. E nós vamos falar hoje sobre a caridade. Então, vamos iniciar nossa prece. Agradecemos ao Mestre Jesus pela maravilhosa oportunidade de estudo que teremos agora. Que o Senhor possa enviar os seus emissários na casa de cada um desses amigos que estão realizando o mesmo. Que assim seja. Então, vamos lá. A caridade. Tem várias maneiras de fazer caridade. Na época de Allan Kardec, há mais de 200 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos uma situação, menos, né, diferente do que nós temos hoje. Porque naquela época existiam diferenças sociais muito maiores do que hoje. Hoje ainda existe muito, principalmente em países como o Brasil, né, América Latina e outros países, existe muito rico e muito pobre. Uma diferença gritante. Quanto pior a economia, maior essa diferença. Nos países mais justos, a diferença é menor. Mas naquela época era bem pior. Ora, um rico tinha 20 funcionários e ele desperdiçava muitas coisas, enquanto os funcionários morriam de fome. Por isso que Allan Kardec, em alguns momentos, por exemplo, fala para dar as migalhas do pão. Porque migalhas do pão já era alguma coisa. As pessoas morriam de fome. Hoje a gente sabe que, por exemplo, se você bater na porta de uma casa, você consegue comida. Hoje a gente sabe que mudou muito essas questões. Eu, pessoalmente, fiz muitas doações, cestas básicas, etc. E eu evito fazer isso. Eu prefiro muito mais focar nas crianças que não têm oportunidade, nos idosos que precisam de ajuda e nos animais que não têm boca para falar como nós. Não têm boca, mas não para falar. Por quê? Eu percebo que nós temos aí muita gente preguiçosa hoje em dia. Eu sei que tem gente que vai achar errado isso, mas a verdade é essa. Muita gente que não se mexe. O pessoal está pedindo dinheiro, aí você fala para ela, então vem e chega aqui. Vamos varrer isso que ela não quer, porque é mais fácil para varrer. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, é que naquela época a caridade era outro tipo. Hoje nós temos uma caridade que é de maior importância, se não igual à caridade material, que é a caridade moral. E qual é a melhor forma que a gente tem para tirar a pessoa de uma expiação, para melhorar a vida dela? É mudando ela internamente. Por onde? Voltamos no ponto pela reforma íntima. A reforma íntima faz com que a pessoa se modifique internamente e não crie mais expiações e comece a resolver os problemas expiatórios dela. Então a pessoa está passando um perrengue, você vai lá e ajuda ela, ela vai ter outra expiação. O próprio Chico Xavier, quando o Dr. Fritz chegou para ele e falou assim, Chico, eu vou te curar da tua cegueira. O que ele falou? Ele falou, não quero, porque isso é uma expiação. Você vai me curar aí e vai aparecer um problema em outro lugar. E nesse ponto eu já estou acostumado, não quero então. Então ele não aceitou que o Dr. Fritz curasse a cegueira, porque era uma expiação. Ou seja, essas expiações de campo material, etc, é óbvio, a pessoa tem que buscar a cura, a pessoa tem que ir no médico, tem que buscar se solucionar, sim, claro que tem, mas não é esse caso, não é como isso que eu estou dizendo, não é esse problema, porque assim, o cara tem uma expiação, se ele resolve aqui, ele vai aparecer em outro lugar, se ele resolve ali, ele vai aparecer em outro lugar. Qual é a única maneira de você resolver realmente a expiação do cara? Só tem um jeito, pela reforma íntima, porque a partir do momento que ele para de fazer coisas ruins e começa a fazer coisas boas, o que acontece com a vida desse cara? Ela se modifica. E o bem que você faz é ser o advogado em toda parte, Chico Schoberto diz isso. Quer dizer o quê? Que os seus créditos pelas coisas boas que você parou, parou de fazer as coisas ruins, começou a fazer as coisas boas, elas vão compensar as suas expiações. Então verdadeiramente, falando, a única forma de você realmente ajudar as pessoas e fazer a caridade é fazendo isso, é você modificando internamente elas, para que elas mesmas possam plantar as coisas boas e colher os frutos bons delas. O resto é só remediado. O resto você só está fazendo uma gambiarra, você não está resolvendo. Então, frente a essa situação, o que a gente pode fazer? Apresentar para as pessoas a doutrina espírita, o espiritismo, a modificação. Não precisa ser espiritista se você não é espírita. É a sua religião. Desde que faça com que a pessoa largue os vícios, pare com as coisas ruins, foque nas coisas boas, pare de fazer mal para as pessoas, traição. Tem gente que acha que é normal ser amante. Tem gente que acha que é normal namorar com uma pessoa casada. Pelo amor de Deus, vai fritar no umbral. Só isso que eu te falo. Aborto. Aborto não é normal. Eu sei que muitas de vocês realizou o aborto porque não sabia que isso era errado. Isso, é claro, tem seu peso, arrependimento. Vai espiar, vai, mas não é assim, desse jeito. Porque você já está arrependida, já mudou seu ponto de vista. Mas isso é errado. Entendeu? Droga. Droga também é errado. Por quê? É tão ruim quanto a bebida? Claro que é. Só que você está incentivando o tráfico de drogas. Está dando dinheiro para o traficante. Então, assim, o egoísmo, a inveja, a raiva, a maldade, tudo isso faz mal para a pessoa. Então, a gente tem que buscar ao máximo, colocar as pessoas na posição da reforma íntima, do entendimento e de tudo mais. Espera aí que eu vou fechar a janela porque estamos tentando demais. Vai, tá parado aqui. Nossa. Então, é o seguinte, galera, é o seguinte. Olha a minha camisa. Legal, né? A camisa está lá na loja. Lembra de comprar. Esse tipo de item eu criei com essa intenção, de fazer com que as pessoas acordem, percebam. Porque eu vejo o mundo como pessoas, não vocês que estão aqui assistindo esse evangelho, você está assistindo o evangelho, não é assim, mas o resto das esmagadoras, a maioria das pessoas vivem num sono eterno. É tipo Matrix. Lembra no Matrix? É como se as pessoas vivessem numa vida fantasiosa que nem existe, mas que elas levam a sério e elas vivem essa vida. Que elas estão, na realidade, se enganando. Elas estão com pensamentos que não estão corretos, não é a verdade. Então, assim, vamos usar, vamos levar o Espiritismo pra todo mundo. Por isso que eu escolhi esse tema, depois de ter dado esse recado tão importante pra vocês, que é da divulgação do Espiritismo, que é pra mandar pra podcast, que é pra... Se a pessoa tem 200 reais pra gastar, que ela gaste numa coisa que vai ajudá-la numa pedra, vai beneficiar os outros, vai ajudar ela a desenvolver a espiritualidade dela. Vocês entendendo? Tá, é isso que eu penso, né? Vamos começar a ser ferramentas de Jesus Cristo. E se você tiver um tempo, eu recomendo muito, 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 que você vá no capítulo 6, que acho que é o Consolador Permitido, e dê algumas partes lá. Dá uma olhada. Não sei se é o 6 ou o 6, acho que é o 6. Que tem uma parte lá que ele fala que os Espíritas são os trabalhadores da última hora. E várias outras coisas. Então, vamos encerrar, então, o nosso estudo. Agradecemos a Jesus por toda a oportunidade que tivemos, e a todos os irmãos e amigos que participaram desse estudo em suas casas, que elas possam ser abençoadas, que os bons Espíritos possam levar a todos e qualquer entidade que precisam de auxílio, que assim seja. Pode beber a água, e eu quero agora, com total sinceridade, que você escreva aí embaixo o que você achou dos meus comentários, o que você achou do evangelho, sem esquecer do hashtag Espiritismo Raiz. Vamos colocar em todo lugar agora essa hashtag, é a nova campanha. Hashtag Espiritismo Raiz. Não importa se você está no Instagram, não importa se você está assistindo o vídeo do Joãozinho, você vai lá e manda um hashtag Espiritismo Raiz. Não interessa. Vamos colocar, vamos chamar a atenção, para que as pessoas se questionem. O que será que é esse tal de hashtag Espiritismo Raiz? Deixa eu pesquisar. Você está assistindo um vídeo de bolo, você vai mandar hashtag Espiritismo Raiz. A pessoa fala, o que é Espiritismo Raiz? Vai atrás, vai procurar, vai assistir e vai mudar a vida dela. Muito obrigado, galera. Até a próxima.